E um brinde? A Estrada, o veículo mais vendido no Brasil há três anos. Foram mais de 120 mil unidades vendidas em 2023 à frente do Polo e também do Onix. Aliás, é a picape mais vendida e duas vezes mais que a Saveiro, sua grande rival. Ah, mas é Fiat, é picape, é PJ que compra... Olha, eu queria muito que o carro mais vendido do Brasil fosse o mesmo dos Estados Unidos, da Europa, da China. Agora o fato de ser picape, olha, é sinal que é um país empreendedor. Muita gente está comprando aqui para a sua empresa, porque é um carro bom para isso, ou mesmo para usar no trabalho e no lazer. E aqui também tem um dos grandes diferenciais da Fiat Strada, que é a suspensão com eixo de molas aqui atrás, bastante resistente, por isso que é um carro que agrada bastante. Ganhou também motor turbo, 1.0, 130 cavalos, bastante potência e torque. Claro que a questão da segurança me incomoda, esse aqui é um carro que levou uma nota baixíssima no Latin Cap e a Fiat precisa aprimorar esse quesito. Então é isso, Fiat Strada, um brinde. Carro mais vendido pelo terceiro ano seguido. O que você achou? Deixe aqui nos comentários. E feliz 2024 para você! Fiat Strada, um brinde. Fiat Strada